Aqui Aqui é o ponto de chegada, já bastante complicado, mas eu tenho uma ideia do lugar, onde que é essa cascata. Estamos chegando na cascata da ferradura, eu deixei a bicicleta logo ali atrás, porque não deu mais para descer. A moça disse que a entrada é gratuita, aqui é o trajeto que vai descendo até a cascata, muito liso por sinal, para usar quem usa sapato de mountain bike, é muito difícil. Aqui é a cascata da ferradura, a parte de cima, aqui é onde a água cai, e a região onde fica a cascata, muito legal. Como é que dá para dizer, pode dar um pouco para as pedras lisas, e pode ter que ver o medo, um pouco de olhar, muito show, muito legal esse lugar. A cascata da ferradura. A cascata da ferradura.